Olá, acompanhe agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão realizada no dia 14 de junho, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria da vereadora suplente, Maria Rita Peduta, que inclui no calendário oficial de Santa Maria o dia municipal de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Os EDIs também aprovaram o projeto de autoria do vereador Werner Rempio, que inclui a Semana do Samba no calendário oficial de eventos do município. A data será celebrada entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro, anualmente. Nessa sessão, também foi conhecido o segundo vereador mirim, que é Davi Maia, de 15 anos, e aluno do nono ano da Escola Municipal Perpétuo Socorro. Também, no dia 14 de junho, a Câmara realizou sessão solene para a entrega da medalha Coração do Rio Grande. Neste ano, o homenageado foi o Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. A condecoração é conferida a personalidades que contribuem ou contribuíram efetivamente para o progresso de Santa Maria. No dia 13 de junho, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aqui da Câmara de Vereadores realizou audiência pública para debater os direitos das pessoas com deficiência no âmbito municipal. Participaram da atividade vereadores o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, a Secretaria Municipal de Saúde, representantes de universidades, profissionais de saúde, juristas e comunidade em geral. O prazo para as inscrições na Lei do Livro está aberto até o dia 1º de agosto. No site da Câmara, você tem acesso ao edital, com todas as informações sobre esse sertane. Nos dias 17, 18 e 19 de junho, a Câmara de Vereadores de Santa Maria vai sediar o Festival Teixeirinha, com filmes antigos do artista Gaúcho. As sessões serão em dois turnos, às 3 e às 6 horas da tarde. Na próxima quinta-feira, 16 de junho, será feriado na Câmara de Corpus Christi. Já na sexta, dia 17, será ponto facultativo devido à legislação municipal. Portanto, nesses dois dias, não haverá expediente aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. O Parlamento Municipal retoma suas atividades na próxima segunda-feira, 20 de junho. Siga acompanhando a nossa programação através do nosso site, o www.câmara-sm.rs.gov.br, também através das nossas redes sociais e também do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.